Mônica, a Engenho da Rainha, a última escola a desfilar, já começou a fazer o esquenta por aqui. Eu estou do lado do presidente, o Paulo Henrique, o PH. Presidente, pra fechar com chave de ouro esse primeiro dia dos desfiles da série Prata? Pra fechar com chave de ouro, mas desde já eu quero agradecer a todo o meu segmento, toda a minha diretoria, toda a minha comunidade, que tá provando mais uma vez que nós somos resistência. O samba é isso aí, e persílios acontece, todos viram o que aconteceu aqui, teve desfile, estamos desfilando nesse horário, mas a Engenho da Rainha pode ter certeza que vai passar com muita garra e muita vontade pra brigar por essa volta, passar por cair. Como foi a preparação da escola durante todo esse ano pra desfilar no dia de hoje? Um ano muito difícil, mas foi uma preparação dia após dia, muito intensa, com muita vontade, muita vontade mesmo de vencer, e é isso. Estamos esperando agora, vamos aguardar, vamos fazer um belíssimo desfile. Se Deus quiser, papai do céu, vai nos abençoar. É isso, o presidente da Engenho da Rainha, o PH, o Paulo Henrique, pra fechar com chave de ouro a Engenho da Rainha, a última escola a desfilar aqui no primeiro dia da série Prata da nova Intendente Magalhães. É com você, Mônica!